Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje eu vim com uma receita maravilhosa de um chocolate quente cremoso que é uma delícia, é bem fácil de fazer e te garanto, você vai amar! O modo de preparo é bem facinho então vamos lá conferir a receitinha E os ingredientes são 1 xícara de leite integral 1 colher rasa de amido de milho mais conhecido como maisena canela em pó isso é opcional, se você não gostar não precisa usar 1 colher de açúcar e 2 colheres de chocolate em pó se você quiser usar chocolate pode, aí você não usa o açúcar porque o chocolate é mais doce e o chocolate em pó não tem açúcar em uma panela você vai adicionar o leite e o amido de milho e aí você vai misturar bem os dois isso com o fogo apagado pra poder não empelotar então mistura bem aí depois você liga o fogo e coloca o chocolate em pó mexe bem também uma pitadinha de canela isso é opcional se você gostar mas eu prometo que fica muito bom e o açúcar então é só você mexer bem sem parar e em alguns minutos cerca de 5 minutinhos ele já vai começar a ficar mais cremoso e o ponto dele é esse aqui quando ele tá bem cremoso e meio que soltando do fundo da panela você desliga e o chocolate quente tá pronto fica uma delícia então é isso gente espero que vocês tenham gostado dessa receita que é assim maravilhosa deixa aqui nos comentários se você gostou clique no gostei me acompanhe nas redes sociais que eu sempre deixo aqui tá bom fiquem com Deus um beijo tchau